Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Deixa eu responder um negocinho aqui no... Vamos lá, gente! Oi, Liz Ribeiro, tudo bom? Vou convidar as pessoas que hoje estamos aqui com a carta-terapia. Vem para a live, vem para a live, vem para a live. Venha para a live, gente. E a gente sempre fala de assuntos, vários assuntos, ok? Vários assuntos. Deixa eu chamar algumas pessoas. Vamos chamando aqui. Lembrando que quem ficar até o final... Quem ficar até o final... Vai ter o seu anjo. Eu vou ler o anjo para você. Ah, vamos colocar um efeito aqui que eu amo? Está aqui, esse aqui. Vamos ver. Opa! Aí eu gostei. Então, gente, vamos lá. A carta-terapia foi uma maneira que eu achei para fazer a terapia, mostrar para as pessoas o que elas... O que a gente está sentindo, né? Então, é sempre um assunto diferente. Na live das tigelas, eu li um texto que foi uma inspiração. É um texto terapêutico. E esse texto terapêutico, ele fala assim... Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Ok? As pessoas não estão acostumadas com gentileza. E quando você faz, oferece alguma coisa para as pessoas, elas não dão tanta importância. Por isso que em vários atendimentos meus, eu viro e falo assim... Família, outras pessoas, esperem pedir ajuda. Você tem que esperar pedir ajuda. Boa noite, Juliana. Tudo bom? A gente tem que esperar a pessoa pedir ajuda. Porque quando ela pede ajuda, é porque realmente ela vai ouvir, ela quer estar, quer a nossa ajuda, quer estar com a gente. E se você só oferece, ela pode falar assim... Não, não quero, não, deixa a minha vida, não. Sai da minha vida, sai do meu... Para, não estou a fim de ouvir. E aí você vai ficar chateada com isso. E é motivo para você ficar chateada? Não. Por quê? Tudo bom, Juliana? Por que não é interessante você ficar chateada? Porque a situação não é sua. Agora, azar do outro. Porque quando você estendeu a mão, e o outro não pegou essa ajuda. Mesmo a pessoa precisando, e tem muitas pessoas que elas têm muito orgulho, e acham que não, que não precisam. Então, o que acontece? Elas precisam se humanizar mais. Ok? Quando você se humaniza mais? Quando o universo, quando a espiritualidade, acaba, vamos dizer assim, punindo. Não é bem punindo, né? Mas, tirando pessoas que são importantes para você. Porque temos que aprender a ser gentis. Porque aí nós vivemos mais felizes, melhor, quando nós praticamos esta gentileza. Aí, gente, ficando até o fim, tem o anjo, e tem a carta do grau também, tá? Então, se o outro não quis ajuda, ele está numa situação ó, estável, não preciso de ninguém, azar da pessoa. Perdeu a oportunidade, uma, de ser ajudado, né? E outra, perdeu a oportunidade de ganhar muitas coisas, conquistar muitas coisas na vida. Depois, no final, eu vou ler esse texto gentileza gera gentileza. Ok? Esses textos que eu faço são textos terapêuticos que vão ajudar vocês a se conscientizarem de algumas coisas e é uma receita, né? É igual a receita do bolo. É como você tem que fazer algumas situações, o que você pode fazer para melhorar. Ok? E muitas vezes a pessoa não quer estar, não quer a sua ajuda porque ela tem medo. Medo do quê? Medo de se envolver, medo de que você possa estar certa, certo, medo de você você fazer o que tem que fazer. Entendeu? Então, a gentileza é uma coisa que nós temos que aplicar na nossa vida. Boa noite, Denise. Tudo bom? É uma coisa que nós temos que aplicar na nossa vida. As pessoas não estão acostumadas, não sabem o que fazer com a gentileza, ainda mais no mundo como está hoje em dia, né? e você acaba fazendo coisas não só para... Tinha que ser só para você, né? Mas você acaba fazendo tudo para os outros também. Tudo bom, Denise? Aprenda a agir. Aprenda a ser feliz. Aprenda a você saber o que você quer da sua vida. você tem que... Temos todos nós, né? Temos que aprender. E quando a gente aprende, a gente vive muito melhor. A gente fica muito mais feliz, a gente tem muito mais dinheiro, porque nós focamos mais em nós, temos que focar mais em nós para atrair aquilo que nós queremos na nossa vida. Ok? Então, temos que ser merecedores. Eu mereço. Ok? Então, eu mereço as coisas, eu mereço fazer, eu mereço ser bem-sucedida, eu mereço... porque eu resolvo as coisas para mim. Então, seja gentil com você. Gentileza traz a gentileza. Pode estar certo. E nesse mundo que nós estamos, as pessoas não sabem lidar com a gentileza. Tá? Principalmente se for relacionamento, tá? Pode ser relacionamento de marido, mulher, relacionamento de amigo, se a pessoa não sabe, se a pessoa não sabe lidar com as gentilezas, a vida não vai para frente. Oi, Ana Paula, tudo bom? Então, escolha como você quer agir, escolha como você quer fazer as coisas, para de se cobrar. Você está se cobrando muito, então para de se cobrar. Aprenda com as lições, tudo aquilo que acontece, você vira e fala assim, ai, mas não é bem assim, ai, não deu certo, e vem um monte de coisa para você resolver, então, você realmente precisa aprender e se permitir aprender. Esses dias todos, eu observei muito a coisa da gentileza, e quando eu ajudei uma pessoa, ela não estava querendo ser ajudada, e aí você faz o que? Ah, pessoa querida, amizade, mas você vai fazer o que? Você não pode fazer nada. Então, a melhor coisa é você se afastar. Para que? Para que, quem sabe, novas pessoas entrem no seu caminho de vida e também novas pessoas entram no seu caminho de vida e também as coisas andem de uma maneira diferente. Por isso que a gentileza acaba gerando gentileza. E quando você vive a sua vida e a não a do outro, você começa a se tornar uma pessoa mais produtiva e uma pessoa de maior importância. Por quê? Porque você está fazendo para você, por você. Ok? E, gente, confia mais. Faça a sua parte. Confia. Às vezes não é fácil, tá? Não é fácil você fazer a sua parte. Não é fácil você virar não, não vou ligar. Não é fácil. Nós temos que aprender. Somente aprender. Não adianta a gente dar uma de criança, né? Criança mimada. Não, não quero assim, não vou fazer assim. Não, 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 não. porque a vida ela é cheia de situações diferentes. Ela é cheia de altos e baixos. boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Ana Paula? E precisamos sempre estar aprendendo, estarmos seguros daquilo que nós queremos fazer na nossa vida. a vida do outro é do outro e a gente se importa muito com ele, né? Com o outro e nem sempre eles se importam com a gente. Se você tá muito fácil, facinha, né? Você não te dá um valor. Você tá ali simplesmente. Então, torne-se uma pessoa mais importante para você que aí você vai ser mais importante para os outros. As pessoas vão começar a te buscar, você vai sair dos seus desgastes usuais, porque você acaba limpando as pessoas, né? E isso que você não pode fazer, o que a gente não pode fazer na nossa vida. Ficar limpando os outros e outro nem perceber, não fazer nada e nem virar para você nossa, você uma pessoa assim, assim, assim. Ótima! E você pode se machucar, se magoar por isso. Colha! Plante, mas também colha! Arrume o seu jardim. Arrume o seu jardim. Faça as coisas florirem, faça as coisas acontecerem, faça a mudança que você quer fazer na sua vida. Transformações. Estamos em uma época de mudanças e transformações. Tivemos o portal agora do 11 por 11, 11 e 11. Esse portal é justamente para mudanças, mudar, deixar o velho embora para você ter um novo vindo para você. Ok? E... Oh, boa noite! Obrigada, Maria Cristina! Você foi na outra live, né? Foi muito legal. o inconsciente fala muito para a gente. O inconsciente fala demais, fala muito para a gente. E a gente tem que começar a virar e falar assim, isso serve, isso não serve, cortar algumas coisas que não fazem mais parte da nossa vida. Não é fácil? Não. A gente está acostumado àquela situação, aquilo. Ah, faz falta. Mas você tem que se valorizar mais, você tem que olhar para você e falar assim, não, eu quero mudança. E é você virar e fazer as mudanças que você tem que fazer. Por isso que olhe a sua volta e tem atitudes. Veja o que você vai fazer. Tem atitudes que você precisa para você. Finalize alguns ciclos para que outras situações... Ah, eu vou ligar o ventilador. Para que outras situações venham. Aí vem relacionamento novo, você tira os desgastes de coisas antigas. e o principal é se permitir amar. Ama o outro, mas primeiro você vai amar você. Sempre você em primeiro lugar. Então, ame, ame-se. Mas você tem que ter ação. Quando você tem ação, as coisas caminham, não importa o tempo que leve. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. Nós temos tempo. Nós temos tempo e a gente tem que só organizar esse tempo para ver o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, o que a gente quer. Porque o importante é nós gostar, nós queremos. Querermos. Para quem? Para nós. Então, se coloca em primeiro lugar. Faça as coisas por você e para você. lembra, você é a pessoa mais importante da sua vida. E é. Ah, é meu marido, é meu filho. Não, é você. Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. E só assim. E se a pessoa não quiser ajuda, virar e falar assim, ai, não quero que você cuide de mim, para com isso, não quero você na minha vida. simplesmente, sabe o que que você faz? Você fala assim, ok, fui. Não tem? No WhatsApp tem aquele desenho, né? Que é uma, é um, é como se fosse um buraco e as perninhas da mulher falando assim, fui. Perninha de salto alto é com classe. Então, você tem que ir embora com classe, olha, com classe, fui. Já que minha presença, o que eu posso te proporcionar não é interessante, eu fui. E ai, as pessoas podem ficar sem chão. Mas, é aprendizado de cada um. Cada um de nós temos que aprender que caminho as nossas escolhas, o que a gente quer viver na nossa vida, porque nós viemos para ser feliz. E o que estamos fazendo para sermos felizes? Eu adoro tirar carta, eu amo o meu trabalho. Então, é o meu caminho de vida, é minha alma, é o meu caminho de alma. E eu tenho que estar fazendo o que a minha alma pede para fazer. vocês estão fazendo, vocês que estão aí, vocês estão fazendo o que sua alma está pedindo para vocês? Vocês trabalham numa coisa que vocês gostam? Responde aí para mim, responde. Vocês trabalham numa coisa que vocês amam fazer? Eu amo fazer atendimentos, eu amo estar com vocês, eu amo. então, Maria Cristina, por que você não está fazendo uma coisa que você ama fazer? Ah, porque eu preciso do dinheiro. Não, mas aí não é desculpa, tá? Porque o dinheiro vem quando eu faço o que eu amo, como trabalho, como meu sustento, porque se você fizer só por fazer, a coisa não vai para frente. A energia que você coloca para fazer, você tem que, tem duas energias, luz e trevas. Se você está na luz, você consegue trazer as coisas para você, se você estiver nas trevas, você não vai conseguir fazer as coisas andarem. Que pessoas que vão querer estar junto? Então, por isso que nós temos que amar o que a gente faz, a nível de trabalho, sim. Eu amo todos os trabalhos que eu faço, eu faço pinturas, eu faço várias coisas, eu amo aquilo que eu faço. Então, a gente tem que se programar e fazer as coisas que a gente gosta. E fazer dessas coisas que a gente gosta, um meio de ganhos financeiros. Ok? viver, viver, gente, é muito divertido, é muito bom. Quando você olha pra você, você começa a gostar de você, você se redescobre. Nossa, o que eu vou fazer pra mim? Como posso fazer pra mim? Muito bom, Ana Paula. você só faz o que gosta, exatamente. A nível de trabalho, a nível de diversão, a nível, todos os níveis da nossa vida. Eu adoro estar aqui na live, adoro fazer live. Ah, hoje é um feriado, quarta-feira, tem muita gente que viajou no começo da semana e tem as que vão agora, né? E pegar o fim de semana. Então assim, eu estou aqui fazendo uma live que eu gosto de estar com vocês, eu gosto de falar com vocês, eu gosto de passar um conhecimento, eu gosto de falar das cartas, eu gosto de ler as mensagens pra vocês, eu gosto, eu gosto de interagir muito. Nossa, quando eu tinha o cigano que a gente fazia as lives, eu fazia caras e bocas, gente, porque era muito divertido, era muito bom estar com a energia dele, e agora, logo, logo eu estou vendo os meus alunos pra trazer os alunos pra gente poder fazer umas interações com vocês, tá? Ô, gratidão, Maria Cristina, você também é top! Vocês fazem a companhia, tanto pra mim e eu fazendo com vocês e passando informação. Lembra, gente, busque conhecimento. Quando você busca conhecimento, as coisas começam a se abrir. Muitas pessoas, elas, em vez de vibrarem no amor, elas têm que passar as coisas pela dor, só assim pra entender. E é triste isso, porque você sabe que algumas coisas que vão acontecer e você não pode virar, olha, presta atenção, porque a pessoa não vai estar ouvindo, vai estar no ego, não vai estar percebendo algumas coisas, você vira e fala assim, olha, mas eu sei que vai ser. Ah, você viu nas cartas? Não, não vi nas cartas, já fui avisada, então presta atenção o que você tá fazendo. Ah, mas presta atenção. E aí essas pessoas acabam tendo que aprender na dor. E aprender na dor, gente, não é fácil. Aprender na dor, quando a gente perde pessoas, não é fácil. você tem que se adaptar, ver um monte de coisa. Então, vamos fazer as coisas no amor? Vamos? Muito bem. Carta dos Anjos. Quem tá na live recebe a Carta dos Anjos. Aí depois eu vou tirar a Carta do Graal e vou ler o texto que veio pela intuição gentileza gera gentileza. Ok? Vamos lá. Regra... Opa! Maria Cristina, você foi rápida, eu nem cheguei a falar. Vocês sabem a regra do eu? Você já foi a primeira. Então, vamos lá. Maria Cristina! Qual o seu anjo? O que o anjo tem a falar pra você hoje? Vamos lá. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, depois eu vou ser, Denise, ok. Vamos lá. Maria Cristina, eu sou o anjo que desce para trazer-lhe luz. Basta de trevas. Quando tomar esta decisão, encontrará um novo. convido-a a viver com paixão e entusiasmo. Ok? Muito bem. Denise! Lembrando que o meu anjo é pra todo mundo também, tá? Denise, eu sou o anjo que está perto de você para dar-lhe luz e alívio. Agora, esse problema que o aflige será resolvido. Eu venho para lhe dar um conselho. O melhor que pode fazer é atuar com fortaleza e resolução. Ok? Mas também, quem mais tem aí? Quem mais, quem mais? Deixa eu ver aqui nos meus universitários. Ah, Juliana está aí e Ana Paula. Muito bem. Então, vamos lá. Juliana! Juliana! Seu anjo! Juliana, eu sou o anjo eleito por você para despertar seu coração. Viva com paixão e comprometa-se firmemente com o que ama. Hoje, o céu presenteia com aquilo que lhe faz falta. A ajuda, força divina do arcanjo. Deixa eu ver uma coisa aqui, do arcanjo do arcanjo Uriel. Ai, não consegui nem chegar no chat, gente. Agora consegui. Do arcanjo Uriel. Ok? Muito bem. E agora, quem é? Ana Paula, né? Ana Paula. Vamos ver. Ana Paula. Oi, Vanessa, tudo bom? Oh, Carla, deixa primeiro Ana Paula. Vamos ver. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Vamos ver. Vamos lá, Ana Paula. Eu sou o anjo que desce para dar-lhe a solução que tanto procura. é fácil. Trago-lhe aquilo de que seu coração necessita. O céu me envia para dar-lhe pureza e humildade. Quem falta agora? Ah! Vai chover? Aqui em São Paulo já choveu, tá? E, ó, choveu muito, 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 Quem falta? Ana Paula, né? Eu fiz agora. Agora é a Dani, né? Só um segundo, gente. vamos lá. Dani, é você mesmo que eu vou tirar, Dani. A minha é a última e depois da Vanessa, né? Vamos lá. Eu sou o anjo enviado para dar-lhe uma luz poderosa. Você necessita desta energia, pois aproximam-se grandes mudanças em sua vida. Prepare-se, virá logo algo muito novo. Atue comigo. Eu dou-lhe verdade e justiça. Agora quem é? É a... É a... É a... É a... É a Vanessa, né? É a Vanessa, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, gente. Vanessa? Vanessa. Vanessa, depois é o meu. Vanessa. Eu sou o anjo que ajuda... Eu sou o anjo que ajuda... o ajuda a confiar. Experimente. Apoio-a em meus braços. Solte-se. Sinto o prazer de ter a proteção do céu. Agora, atue com doçura e serenidade. Certo, gente? E agora vai ser o meu, né? Faltou alguém? Vamos lá. O meu? Quem mais faltou? Deixa eu ver aqui. Juliana, Cristina, Ana Paula, Denise. Ok. Agora é o meu, né, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O meu, o meu, o meu, o meu. Meu. Meu anjo, que serve para todas vocês, tá bom? Hum, vamos lá. Vamos lá. Eu sou o anjo que o libera de velho, que o libera de velhos pensamentos. Viva de uma forma mais livre, mais despreocupada. Não gostei. Dou-lhe o que seu coração pede. Agora sim. Viva com paz e estabilidade. É o que eu estava precisando, sabe, gente? Para aprender com algumas situações. Para fazer com que as coisas mudem, modifiquem realmente. Tá? Então, gente. Esses anjos são muito bons, né? Eu gosto muito dos anjos. E lembrando que eu estou fazendo alguns textos terapêuticos. Esses textos terapêuticos eles ajudam a gente a resolver as situações. Porque são começo, meio e fim de situações onde eu acabo dando a solução para a pessoa. Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar... Uma palhinha para vocês antes de tirar o texto do grau. Eu vou dar uma palhinha para vocês do texto. Justamente do que eu falei aqui, tá? Gentileza gera gentiliza. Ok? Deixa eu ajeitar aqui. E... Lembrando que eu estou fazendo... Estou no site de consciência canal cósmico. No canal cósmico. Onde você... Agora eu estou online, né? Também... É... E... Estarei online para consultas. Consultas a partir de um real minuto. Onde você vai poder falar muitas coisas. Onde você vai poder perguntar várias coisas. Então, eu estou de parceria nesse site. No canal cósmico. Também atendo em outros. Mas... É... Se você quiser uma consulta mais... Em conta. Você me encontra lá. Podemos fazer também por WhatsApp. Por outros... Outras... Ou pessoalmente também. Pessoalmente eu atendo lá em Santa Mara. Tá? E gente... A gentileza é muito importante na nossa vida. Tá? A gentileza ela faz com que as coisas aconteçam. E quando acontece tudo fica muito mais fácil. Muito mais... É... Muito mais divertido. Tá? Nossa! É interessante, gente. Tem umas coisas aqui. Foi só começar a live? Começou a tocar um monte de coisa. E é muito interessante. Bom... É... Quais os dias do Canal Cósmico? O Canal Cósmico é uma plataforma, eu estou todos os dias, tem vários horários que a gente vai ficando e ainda nós não fizemos live pelo Canal Cósmico, mas se você puder ir lá no Instagram e você clicar lá, você curtir, eu agradeço muito para a gente poder fazer mais pessoas, mais volume de pessoas no Canal Cósmico, ok? Vamos lá, gente? E aí eu vou fazer o grau. Deixa eu abrir um monte de coisa sozinha aqui, gente, meu Deus, tudo louco. Então vamos lá. Gentileza gera gentileza. As pessoas não estão acostumadas com a gentileza de alguns seres. Outro dia, quando eu estava saindo e passei pela portaria do meu prédio, havia um morador que... O computador travou, gente. Havia um morador que falava e falava que estava indo, que falava, conversava na portaria e que estava saindo, saindo que não ia num lugar onde não... Só um segundo, tá, gente? Me desculpa, tá? Me desculpa mesmo. Muito bem. Vamos lá. As pessoas não estão acostumadas com a gentileza de alguns seres. Outro dia, quando eu estava saindo e passei pela portaria do meu prédio, havia um morador que conversava e falava que estava indo para um lugar que não poderia ir de cá. Prontamente, eu perguntei, onde seria e o que se queria carona. Ele relutou, mas acabou aceitando. No percurso, pois quem levava era o carro, meu carro... Deixa eu tirar um negócio aqui. Muito bem. Era meu carro. Colocou várias questões. A gasolina, o tempo, você não está indo para essa direção. E eu respondi, quem leva é o carro. Para mim, não é fora do caminho. Deixei de ser... Deixei o ser na porta do metrô. E voltei para o meu caminho. Fiquei a pensar como as pessoas, os seres humanos, não estão acostumados a receber gentilezas. Oi, Verinha! Daqui a pouco eu tiro o anjo para você, tá, Vera? A vida é feita de risos. Viemos neste mundo para sermos felizes e fazer outras pessoas felizes. Se nos colocamos infelizes, não aprendemos mais o que viemos aprender. A gentileza gera gentileza. E os risos geram risos. Sermos felizes e fazermos os outros felizes faz parte de nossa jornada. Não precisamos sofrer para aprender. Pense, analise, reflita e bola para frente. Pois tem muitas pessoas... Aliás, pois tem muitas risadas para serem espalhadas pelo mundo. E viver vale a pena. Quando temos à nossa volta pessoas que se importam. Não despedice quando lhe derem a mão. Saiba usufruir e ser gato por ter apenas uma mão a insistir para que fiques bem. Fique bem, amor. Gentileza gera gentileza. Muito legal, né, gente? E olha, gente. Vamos tirar a nossa carta do grau que ela é muito importante. Carta do grau. Esse texto, gente, faz parte de uma coletânea onde são textos terapêuticos. São textos terapêuticos e eu ajudo você a resolver algumas situações. Então, são três textos você compra vinte e seis reais três textos, tá? Ah, peraí! O anjo da Verinha. Ah, Verinha, Verinha, Verinha! Vera Lúcia! Seu anjo! Ai, Vera Lúcia! Eu sou o anjo enviado pelo céu para protegê-la e afastar o negativo. Agora, nada a perturbará porque meu escudo de luz a defende com a força de otimismo e esperança, Vera. Olha aí, ó. Ok? Muito bom! Agora vamos para a nossa carta do graal. Graal, 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 graal. Elas são pequenas, tá vendo? Vamos tirar uma carta do graal. fechando os olhos e tirando uma carta do graal. Hum! Muito bem, gente, ó. A carta é a A Guardiã. Tá vendo aqui? A Guardiã. E vamos ver o que A Guardiã fala para nós. Saudade de você, Verinha. A Guardiã. Vamos lá. A Guardiã. Deixa eu ver se é no começo. Acho que é no começo. Amor, não. A Deixa eu ver onde que é a Guardiã aqui. FG. Deve ser as estações. Vamos ver aqui, gente. FG. 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 A Guardiã. Vamos lá. Significado da carta A Guardiã. Joana Dark. É Joana Dark, tá bom? Vem, tchau lá. Joana Dark, vestida para a batalha, aparece ao seu lado para ajudá-la a enfrentar o desafio que a vida lhe apresenta. O tempo urge. Você está precisando desenvolver habilidades que a levem a ser uma boa guardiã para si mesma. Você está perdendo muito da sua energia, do seu tempo, da sua saúde ou dos seus recursos. Um bom relacionamento que lhe garanta proteção se faz necessário agora. interessante. Você se sente exausta e desvitalizada depois de passar algum tempo na companhia de uma certa pessoa ou certas pessoas. Você já aprendeu a colocar limites nos seus relacionamentos ou nem sabe por onde começar? Será que você entregou a alguém uma parte muito uma parte sua muito rara e preciosa que deveria ter guardado só para si e mantido a salvo de pessoas desrespeitosas? Neste momento é fundamental saber quais aspectos seus você deve partilhar ou não com as outras pessoas. Se você está em busca de uma orientação com respeito a uma pessoa ou situação, saiba que a resposta é só se vocês souberem por limites muito bem definidos e fazer sua própria proteção uma prioridade. Nossa, gente, tudo a ver porque eu estava conversando com uma amiga hoje e tudo a ver. Temos que colocar limites. O outro não pode fazer tudo o que ele quer com a gente. Então, nós temos que aprender. Doa a quem doeu. Vai doer na gente? Vai. Mas nós vamos segurar a nossa energia, reter aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E fazer. Não podemos estar disponível para sugadores energéticos. Podemos fazer a nossa parte, sim, mas cuidando melhor da gente. Ok? Ok? A guardiã Joana Dark. Pois é, gente, essa foi uma lição muito interessante que eu precisava estar ouvindo. Já ouvi de uma pessoa, de uma amiga, e agora acabei ouvindo do Graal. Então, precisamos cuidar melhor das nossas energias, de quem nós somos, do que fazemos, e do que e como vivemos. Certo? Essa me deixou pensando também, viu? Deixou pensando vocês? Espero que sim. E, gente, sábado tem mais live. Quem quiser comprar esses textos terapêuticos, eu vou colocar depois a relação aqui no canal, no Instagram, quais os textos que eu já tenho, porque vem tudo pela intuição, tá? Vem, são canalizações onde mostram situações e como você lidar com a situação. E é muito interessante isso, tá? É muito, muito legal porque as pessoas abusam da gente porque a gente deixa. Então, precisamos manter a nossa energia, não deixar que suguem, porque aí não sobra nada pra gente e aquilo que a gente tem que fazer pra gente a gente não consegue. Ok? Muito bem, gente. gratidão. Provavelmente eu vou estar fazendo live, vamos ver se eu consigo fazer amanhã ou sexta-feira, mas sábado é com certeza. Ok? Às 21 horas. Eu espero vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ah, esqueci, ó, tem a setinha aqui, manda essa live pra outras pessoas, deixa seus comentários na hora que a live já ficar no Instagram, depois eu vou colocar ela no YouTube, deixa seus comentários também. Ok? Gratidão, gratidão, gratidão e que vocês tenham uma final de noite muito abençoada. Ok? Namastê. gratidão. Espero vocês. Eu vou estar postando o banner pra vocês, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima live. Ok? E, ó, quem quiser fazer atendimento comigo, eu estou no canal cósmico. Vai lá, www.canalcosmico.com.br e você as consultas lá a partir um minuto, um real. É promocional nesses três primeiros meses pra quê? Pra justamente a gente ter pessoas conhecerem o nosso canal. Ok? Tem outros profissionais lá e eu espero vocês lá. Ou, se você quiser fazer pelo WhatsApp, é só mandar um inbox aqui pelo Instagram e a gente marca a consulta. Ok, gente? Pessoal, eu estou atendendo lá em Santa Mária. Ok? Aqui, pessoal de São Paulo em Santa Mária. Quem não é de São Paulo, a gente faz online. É tranquilo online porque a energia é a mesma. A coisa se faz. Ok? Gratidão por vocês estarem aqui. Desculpe, eu tive que responder algumas coisas aqui pelo WhatsApp, pelo computador ali. Gratidão, gratidão, gratidão e estejam sempre comigo e gratidão, Dani. Vocês também são todas maravilhosas porque vocês estão na mesma energia que eu estou. Se eu estou bem, vocês estão bem e vocês conseguem chegar aqui e a gente ter esse bate-papo, esse diálogo e vocês terem os presentes dos anjos e tudo mais. Ok, gente? Gratidão! Sábado tem mais. Ou antes. Namastê.